Amor Eterno e aí legião oculta tranquilo aqui é o Jonathan Scriven aqui um vídeo gravado por uma mulher dona há muito tempo de um animal que acabou falecendo nos coloca uma grande dúvida animais têm espíritos observe um vídeo no vídeo você viu um vulto passando e voltando ali na imagem e assemelha-se muito algum tipo de animal pequeno onde ela acredita fielmente que é o seu amado cachorro você acredita que o amor dos animais ultrapassa a barreira dos vivos e daqueles que já se foram iria ali o amado cachorro dela no fim do corredor você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado como se algo se escondesse na escuridão estivesse olhando para você aqui o jovem quando teve essa sensação olhou para o final do corredor sacou seu celular e tirou uma foto e o que ele acabou registrando lhes deu pesadelos observe na foto você vê uma figura lá no canto da parede desgueirando e observando ele de longe isso se assemelha muito a uma pessoa sombra um shadow people você observa o chão totalmente escuro como se fosse uma energia maligna entranhada ali bizarro você já teve uma experiência parecida com essa já viu vultos já teve essa sensação de estar sendo observado escreva seu relato aqui nos comentários a face aqui uma jovem está observando um comportamento estranho do seu gato e começa a filmar e ela acaba registrando algo bizarro observe em um curto período você observa que algo aparece e desaparece e quando ela vai observar aquela situação acaba registrando algo realmente assustador que parece ser uma face aparece ali rapidamente muitas pessoas dizem que isso pode ser simplesmente um efeito de um aplicativo um filtro onde ela jura que não estava usando nenhum filtro ali somente a câmera nativa de seu celular analisando bem você observa até olhos um rosto em agonia e cabelos outras pessoas dizem que ali pode ser até mesmo um skim walker você o que acredita aqui um jovem vai fazer uma investigação em um shopping antigo onde muitos dizem terá assombrado observe Bilboção Really? Não é muito impressionante Gente, huele queimado Huele queimado, não sei se No primeiro vídeo, o jovem diz estar sentindo um forte cheiro de queimado Lembrando aqui que tudo está acontecendo ao vivo E muitas pessoas estão comentando E quando ele vai olhar os comentários acaba vendo um deles que arrepiou todo o seu corpo Onde no comentário diz que aquele shopping antigamente era uma casa de jogos que pegou fogo E infelizmente uma criança perdeu a vida Ele fica em choque e continua sua live ali E aí Ou é um dia, ou é um gato Em um certo momento ele vê uma criatura pequenina no canto do corredor Infelizmente pela qualidade da câmera E por estar a noite não dá para se observar bem o que seria Muitas pessoas dizem que pode ser um gato Mas aquilo não está parecendo muito ser um gato Em certo momento ele acaba gravando algo perturbador Observe Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Além deizar Muitas pessoas Muitas pessoas O que seria aquele ser Criança Que perdeu a vida naquele incêndio querendo brincar Ou até mesmo Encontrar seus parentes Depois de tanto tempo Seria esse caso real Ou fake.. Acompanhante Hospitais, a maioria das pessoas acreditam que são lugares muito pesados e que podem sim ser assombrados. Aqui o jovem que está num quarto de hospital, no leito, acaba observando algo muito estranho no conto da parede, saca o celular e começa a filmar. Ele filma é bizarro. Observe. Uma figura esbranquiçada está lá no canto do quarto. Ele pede para o seu acompanhante ir lá ver. Quando ele acende a luz, não tem mais nada. O que seria aquilo que estaria lá? Quem seria esse acompanhante sobrenatural que estaria naquele quarto? Muitas pessoas acreditam que seria um paciente que ficou muito tempo naquele quarto e acabou não resistindo. Você acredita que hospitais podem sim ser assombrados? Se você acredita no sobrenatural, se inscreva aqui no canal, pois toda semana eu estou trazendo casos inéditos do mundo do além aqui no canal. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os vídeos aqui do canal toda semana. Da escola Aqui, jovens que estudam em uma escola antiga, onde dizem que antigamente era um terreno indígena naquele local. Eles acabam gravando algo no mínimo estranho. Observe. Ei, culiao! Sentir como se golpean, culiao! Que isso, culiao! Que dansas? Que isso foi isso? Que dansas? Ei, que dansas com isso, culiao! Espera, não, espera, não... Espera não, espera não, espera não. Me vamo choca para lá, pera! Que isso, culio! No, culiao! Ciro, culiao! No, culiao! Curado, culiao! Ciro, culiao! No, culiao! Corre, culiao! Cheira, culiao! Corre, culiao! Curoo, culiao! Cuidante. Corre, chau! Depois de escutar barulhos estranhos eles sacam o celular e vão filmar uma parte da escola que é muito sinistra, em meio a escuridão eles acabam vendo uma criatura pequena lá naquele escuro, onde muitos atribuem aquilo a um duende, sim, essas criaturas sobrenaturais e são vistas no mundo inteiro em que muitas pessoas acreditam que realmente elas existam, então, aquilo pra você, pode ser ou não um duende, esse vídeo pra você é real ou fake? Lan House Lan House foi algo que marcou a vida de muita gente, eu acredito que muitos de vocês, se tem alguma história interessante em Lan House poste aqui nos comentários, onde muitas pessoas compartilhavam a vida com amigos, jogando seus jogos preferidos, fazendo corujões no final de semana, mas infelizmente hoje em dia são lugares quase que extintos, existem pouquíssimos no Brasil e no mundo também, aqui um vídeo gravado em Lan House mostra a esposa do proprietário chegando lá, olhando, organizando e uma câmera de segurança filmando, e o que essa câmera acaba registrando é algo bizarro. e eu só peço uma coisa pra vocês, não, não tenham medo. e aí Se inscreva no canal. 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 Até o momento que aquilo se torna inevitável e ela sente que está presenciando algo sobrenatural. Ela sai desesperada para ligar para o marido, dizendo tudo o que estava acontecendo ali. E quando ela volta para fechar todo o local, algo voa em sua direção, o que parece ser uma cadeira. Bizarro. O que teria acontecido ali naquela lan house para acontecer fenômenos tão sinistros desse tipo? Será que ali vai ser decretado o fim daquele lugar marcou época? Seria realmente aquele lugar assombrado? Queria convidar todos vocês para toda terça e sábado às 7 horas da noite aqui no canal a participar de nossas lives para analisarmos esse vídeo ao vivo e decidir as possibilidades deles serem reais ou não. Então, toda terça e sábado às 7 horas da noite aqui no canal tem as nossas lives. Convido todos vocês. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.